Olá, se você chegou a esta página, deve estar realmente preocupado, preocupada com suas rugas e sua beleza. Se você não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva, fisioterapeuta, acupunturista, maçoterapeuta, escritora e palestrante. Veja essa foto. Pessoas bonitas, maduras e saudáveis, não é mesmo? Envelhecer e ainda manter o seu rosto bonito e saudável, você acha que isso é possível? Como você quer que a aparência, ter a aparência daqui a 10, 20, 30 anos? Você sabia que o seu futuro é você quem faz? E o que você é hoje é fruto das atitudes e pensamentos que teve alguns anos atrás? Então, se quer um rosto saudável e livre de rugas, hoje e no futuro, tem que começar já. Você deve estar se perguntando, então, se minhas rugas já apareceram, ainda dá tempo de eu fazer alguma coisa? Sim, dá tempo. Dá tempo de melhorar marcas de expressão, rugas e flacidez que o tempo já lhe trouxe e evitar que surjam mais. Essa técnica que eu vou lhe ensinar é conhecida como ginástica facial. A ginástica facial é uma técnica antiga, usada tanto pela fisioterapia para recuperar lesões como as da paralisia facial e muito utilizada na estética. E é uma técnica com resultados comprovados. Aí você deve estar pensando, por que então isso não é divulgado? Simplesmente porque não é interessante para a grande indústria cosmética e de beleza. Não é interessante divulgar um produto que elimina suas rugas sem cremes, sem cirurgias e sem remédios. E é muito, muito barato. Sendo assim, duvido que encontre produto mais barato, mais simples e mais eficiente para eliminar as suas rugas e trazer o rejuvenescimento do seu rosto. E que realmente resolva o seu problema. E esta técnica, uma vez aprendida, será sua para sempre e poderá ensinar para os seus filhos e netos. Para ter o resultado desejado, basta apenas seguir os passos que vou ensinar para você. E vai usar apenas alguns minutos por dia do seu tempo. E vou ser sincera com você. Se não for para seguir corretamente os passos, prefiro que você não adquira o produto, perdendo o seu tempo e o seu dinheiro. Mas saiba que não continuará onde está. Pois, como já dissemos antes, o nosso futuro fazemos agora. E não adianta daqui a algum tempo reclamar das suas rugas se nada fez para impedir de chegar aonde chegou. Quer ser uma pessoa com esta aparência? Oito dias de ginástica facial para eliminar as suas rugas. Junto com as aulas em vídeo, você vai receber um e-book da técnica totalmente grátis. Então, tome uma atitude, mude a sua aparência, mude o seu futuro. Para isto, basta um clique. Acesse abaixo e eu vou estar esperando você lá no curso. Até já!